E aí rapaziada, antes de começar com o vídeo de hoje eu queria divulgar aqui uma promoção que tá rolando lá no site da Gearbest, a loja parceira aqui do canal e também alguns cupons de desconto que vocês encontram na descrição, eu separei aqui alguns produtos que eu acho relevantes pra vocês então dá uma acessada aí na descrição e vamos pro vídeo Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luigi Tech Bom, o vídeo de hoje vai ser o setup dos inscritos, só que dessa vez eu vou apresentar aqui pra vocês um setup de um casal gamer do Eto e Malu, que vai ser o de número 266, muito legal o setup deles depois teremos aí o setup do inscrito Antônio Miguel 267 e por fim o do Matheus Berg 268 são esses três setups, quatro né, porque um deles aí é um setup duplo e só lembrando, quem quiser participar do quadro tem um link aqui na descrição, basta seguir o vídeo certinho galera que o seu nome vai entrar na lista de espera, depois que você achar o seu nome na lista de espera comente aqui embaixo qual foi o número que você encontrou pra poder adicionar a lista principal faço isso mais pra dar uma prioridade pra quem tá sempre acompanhando aqui o quadro setup dos inscritos então é isso rapaziada, eu espero que vocês gostem dos setups de hoje e vambora né, mostrar aí as imagens que os inscritos mandaram Bom pessoal, vamos começar aqui com a configuração do PC do inscrito Eto então a configuração dele é a seguinte, ele tem aqui um Ryzen 7 1700 refrigerado com cooler padrão da AMD a placa mãe é uma GB A320MA-M.2 ele tem 8 GB apenas de memória RAM e aí tá a minha dica de upgrade, né, colocar mais 8 GB um HDzinho de 1 TB a placa de vídeo é uma GTX 1060 de 6 GB, modelo da Galaxy a fonte é uma EVGA 500W e o gabinete é o Cooler Master CM690 III a versão 3 aí que é um gabinete muito bom e que suporta tranquilamente futuros upgrades já o lado da Malu, ela usa um notebook gamer que é a da Avel, é um modelo B155 Max que tem a seguinte configuração, é um i5-4510M um SSD da Crucial de 275 GB 8 GB de memória RAM e a placa de vídeo é uma NVIDIA dedicada é uma GTX 850M com 2 GB e galera, é um notebook muito bom tem também um display Full HD com certeza consegue rodar tranquilamente aí todos os jogos obviamente, uma GTX 850M em alguns casos vai ter que reduzir um pouquinho dos gráficos ela usa também essa base pra notebook da marca C3 Tech é um modelo NBC 100K é mais pra ajudar na refrigeração e também ficar aí no ângulo mais confortável pra jogar agora nós temos a visão mais ampla de todo o setup na verdade eles compartilham a mesma mesa, galera mas a mesa deles é bem espaçosa coube aí tranquilamente todo o setup do Eto e também aí o notebook gamer da Malu e tá dando espaço tranquilo pra mobilidade do mouse nos dois casos, né? pelo menos ali, de acordo com o tamanho do mousepad o monitor que o Eto usa que tá ligado obviamente no PC é um da LG Ultra Wide de 25 polegadas esse monitor, eu só acho ele um pouquinho baixo na altura mas ainda assim ele colocou ali num suporte que ficou excelente o teclado que ele utiliza é um Razer Black Widow Ultimate Stealth 2016 e a diferença é que esse teclado aqui tem switches que fazem pouco barulho é como se fosse um Cherry Max Brown o mouse que ele usa é o Razer DA Elite Chroma e aqui eu quero até fazer uma correção, né? no vídeo anterior eu tinha dito que o mouse do inscrito era o mesmo, né? desse aqui, o Elite e a diferença entre o Elite e o Chroma tá basicamente ali nos botões de troca de DPI o modelo Chroma não tem, né galera? só o Elite que vai ter aí a troca de DPI ali nos botões continuando aqui com os periféricos o Eto usa um headset da Razer é o Kraken 7.1 já falei aqui em outros vídeos anteriores, galera eu não curto muito esses headsets da Razer porque eles tem uma construção muito ruim pelo preço que eles custam e agora como complemento ele tem um microfone da marca Shure é um modelo SV200 esse microfone é muito bom provavelmente, né? porque a marca Shure é bastante conhecida nesse ramo aí de áudio voltado pra estúdio falando nisso ele também tem uma interface de áudio e pra ser sincero eu não entendo nada disso o modelo aí no caso é o Foxrite Solo 1ª geração agora falando um pouquinho sobre os periféricos que a Malu utiliza no setup dela ela tem um mouse da Razer é o modelo Absus V1 essa versão do Absus ela tem um sensor um pouco antigo mas ainda assim é um bom mouse só acho ele um pouquinho caro já o fone que aparentemente tá ali em cima, né? do notebook da Malu é um Sony MDR-ZX310AP esse nome gigante, né? pelo que eu vi ele é um fone mais pra escutar músicas e ele é do tipo On-Ear aquele tipo que a concha fica em cima da sua orelha, né? normalmente esses tipos de fones eles são mais leves e pequenos pra você levar, né? usar ele quando tiver em ambientes externos e aí também temos dois controles de Xbox 360 Wireless modelo muito bacana de controle galera, só tá um pouquinho caro ultimamente uma parada que eu esqueci de falar os dois mousepads no caso dos dois setups são do mesmo modelo no caso é um Razer Kabuto eu só acho esse mousepad muito pequeno e simples demais mas ainda assim depende aí da resolução, né? que a pessoa usa no mouse se for sensibilidade alta provavelmente é, né? tá de boa o tamanho e fechando tem também um somzinho da Edifier ele não colocou aqui na descrição qual que é o modelo mas ali pela aparência eu chuto que seja uma caixa de som pra estúdio modelo R1280T só não sei se é esse modelo exatamente mas são excelentes caixas de som e bom galera aqui no ranqueamento não tinha como, né? o setup tá muito bem organizado e aí eu atribuí ao ranque S detalhe que eu uni, né? os dois setups aqui na hora de ranquear quanto a upgrades não vejo muito o que alterar uma recomendação talvez bacana seria a compra de um de um fone de ouvido da Philips modelo SHP9500 que é um fone semiaberto ou aberto não sei dizer o certo mas ainda assim é um fone que tem um palco sonoro excelente uma qualidade de sonora também muito boa e que vai substituir muito bem no caso do Eto ali o headset quando o headset dele estragar, né? o Kraken V1 agora chegamos aqui no setup do inscrito Antônio Miguel de número 267 ele também utiliza um notebook dessa vez é um notebook da marca Acer modelo F15 ele tem as seguintes configurações é um i5 7200U de memória são 8GB um HD convencional de 1TB a placa de vídeo é uma NVIDIA GeForce GT 940M com 2GB no caso de memória de vídeo e a tela é de 15.6 polegadas e tem resolução de 1366x768 o bom é que como o hardware dele não é tão potente assim, né? a resolução pode ajudar aí na hora de rodar os jogos para complementar ele também tem ali uma base de notebook aparentemente o pessoal gosta desse tipo de acessório galera e não é à toa eu já tive um notebook que nem era gamer e ele aquecia bastante e com certeza essa base aí ajuda nesse quesito agora nessa próxima imagem temos uma visão mais ampla a mesa dele não é tão larga mas tem bastante espaço deu para ele colocar o notebook ainda sobrou espaço ali para colocar os periféricos tranquilamente e na minha opinião só faltou um pouquinho de organização quanto aos periféricos aqui vai um combo chinês né galera ele tem um teclado modelo Alphawise V1 que é um teclado também importado da China eu já fiz análise aqui no canal e nessa foto aí que o Antônio Miguel mandou tem o principal defeito desse teclado galera que é a iluminação ali do do Nullock do Caps Lock que é muito forte inclusive tem algumas pessoas que colocam uma fita adesiva para não atrapalhar já o mouse também é da Alphawise é o modelo V10 ele tem ergonomia muito parecida né para não dizer a cópia do Logitech G203 e também de alguns outros mouses que normalmente a gente encontra da China como por exemplo o Motospeed V50 e também o Fmouse F200 ele usa um sensor intermediário que é o A3050 esse sensor costuma ter aceleração mas se tiver bem implementado é um bom mouse e na GearBest em sites chineses você costuma encontrar ele ali abaixo dos 50 reais e aí na mesma imagem temos o MousePad que é um Motospeed IP60 continuando temos aí o headset que foi um dos upgrades mais recentes do Antônio ele trocou um headset mais genérico para um HyperX Cloud Stinger que é excelente recomendadíssimo aqui no canal estou sempre recomendando ele e não é à toa tem uma excelente qualidade e também não é tão caro bom pessoal já aqui na parte do ranqueamento o que prevaleceu aqui na hora de eu colocar ele no Rank B foi porque ele não tem um PC Gamer um notebook então o desempenho fatalmente em alguns jogos vai ser baixo e como upgrades na verdade não tem muito o que fazer eu recomendaria mesmo a compra de um PC desktop mas para não deixar aqui sem nada a recomendação é um mouse eu recomendei aqui o mouse da HP modelo OMEN 600 eu estava dando uma olhada esse mouse está abaixo de R$180 no mercado brasileiro ele tem um sensor PMW 3360 e também switches OMRON 50M nos principais se tiver bem implementado se tiver um software maneiro é um mouse bacana na verdade eu coloquei mais por curiosidade mesmo galera acredito que o mouse da Alphawise seja suficiente para o que ele precisa e um outro upgrade seria um monitor 144Hz mas aí só depois que ele trocar mesmo de PC porque o notebook dele não vai ser capaz de rodar alguns jogos acima dos 144 frames por segundo e aí para fechar temos a configuração do PC do inscrito Matheus Berg ele tem um PC de entrada galera é um Pentium G4560 refrigerado com cooler padrão uma MSI H110M de placa mãe 8GB de memória 2TB de HD uma GTX 1050 da Gigabyte a fonte é uma NZXT de 750W e o gabinete é da DT3 Sports eu não consegui identificar qual que é o modelo se alguém souber aí por favor pode complementar nos comentários nessa próxima foto vocês estão vendo o tamanho da mesa dele a mesa dele é bem simples o que eu curti aqui foi que ele colocou o monitor um pouquinho mais alto isso eu já falei para vocês é uma dica que é importante para a postura e também ele colocou o PC em cima de uma prateleira então sobrou espaço ali na mesa dele o monitor do Matheus é um da marca Ben que é um modelo RL 2455 é um monitor 24 polegadas 1MS e 75 Hz de atualização de taxa de atualização já o teclado é da marca VX Gaming é um modelo Hydra um teclado bem convencional tem uma iluminação teclas flutuantes mas é um teclado de membrana de mouse ele tem dois um é o PCI Esgaro que tem problemas quanto a sensor construção é até bacana mas o sensor dele não é muito bom e o segundo é o Corsair Glaive esse sim já tem um sensor mais top uma construção também muito melhor o sensor dele é um PixArt 3367 que basicamente é um 3360 só que com algumas modificações no caso o DPI dele vai até 16000 e ele também tem algumas features bem interessantes como por exemplo você mudar a ergonomia da tampa lateral esquerda como vocês podem ver ele é um mouse um pouco modular o mousepad é da marca Ryze que está saindo muito bem em mousepads ela tem aí bons mousepads em relação ao material e também com bom preço e para fechar o Matheus usa um headset da HyperX modelo Cloud 2 headset excelente esse aqui vem com alguns acessórios a mais a diferença dele entre o Cloud Core é bem pequena em relação a áudio é praticamente o mesmo projeto então não vai mudar muita coisa e aí na parte de ranqueamento eu coloquei ele no ranquear mais por conta do PC que é um PC de entrada mas cara em periféricos está excelente o setup do Matheus está de parabéns quanto a upgrades a única recomendação que eu faria aqui seria a troca do teclado mas não é a prioridade eu sempre digo aqui que o teclado é o periférico que menos vai influenciar na jogatina principalmente se você for um jogador de FPS talvez ali para um LOL um jogador de MOBA sinta um pouquinho mais a diferença de um teclado mas aí eu sugeri o Corsair K70 que utiliza Switch Cherry e também está em um bom preço atualmente aqui no Brasil e bom pessoal esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar aquele like maroto isso ajuda pra caramba aí na divulgação do vídeo também deixe o seu comentário o que vocês acharam aí dos setups de hoje minhas redes sociais estão passando aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida também tem o grupo do canal no Facebook tem aí na descrição mas é isso um grande abraço a todos até o próximo valeu e fui e fui E aí